O que é isso? você está indo para onde você está indo? você está indo para você? quem está fazendo a pessoa? eu estou fazendo a pessoa não estou fazendo ninguém não estou fazendo ninguém então o que está fazendo? estou fazendo ninguém se threw os de qualquer opals se atar para quem está se ciento do a pessoa uncorلب quem está? alguém vai ce aluno a man você está entendendo? essa é a pessoa só tem menina eu estou fazendoесьu você quase? você é? eu estou muito Thomas olha Ad Ad信ente Você tem aluno qual chegou a minha irmã o que é o hospital o hospital no location hospital 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 não vai o 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 hello 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 what happened what happened hello 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 it's not coming hello where did you go where did you go hello 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 oh Vamos lá. 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 Vamos lá.